Esta família é muito unida E também muito orçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Que raça, que raça, que raça, que raça, que raça, que raça E também sou da família, também quero se raça Catuca pai, catuca pai, catuca filha E também sou da família, também quero catucar Catuca pai, mãe, filha E também sou da família